Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! A primeira apresentação dela, naquele campo ali de programa sintético, e que o menino chorava, me livra, me tornava, treinito ali naquele momento, uma coisa linda! Senhoras e senhores, eu sou o Natanael Iraial, por favor, Natanael Iraial, que seja proibido à comunidade pura rífica! A coordenação é cada mais... ...mãe do que é Tiago e Irailda! Bom, é claro, Laila! Oi, Laila! Tudo bem? E a baliza, o Ana! Cadê o Ana? Número de integrantes, com licença de uma palavra Número de integrantes, número 24, dia de cliente, dia 19 Diretora, professora Lucidete, manda um abraço para ela E no dia 7 estamos lá no PC Agradecimento primeiramente a Deus Aos pais e responsáveis Justamente porque nos permitiram chegar até aqui E agora, primeira banda a pisar nesta linda, linda mulher Eu paro de gostosa de viver aqui, eu vou, não sei lá, que minha mãe só foi Já não sei o que eu já estava fazendo efeito Vem, eu quero mais Para dar o seu show Para começar uma nova história E agora, o novo desafio Classe 2 Vem, vim, 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 vim Classe 2 acabou de chegar E agora, o novo desafio Amém. 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 Amém.